Hoje eu acordei Sozinho em nossa cama Calado eu chorei Pra não falar seu nome Desculpa eu te ligar É fraqueza de quem ama Só quero conversar Por favor, atenda o telefone Ah, veja bem Eu perdi a razão Eu duvidei Do seu coração Não dá pra esconder A falta que você me faz Tentei te esquecer E te amei ainda mais Eu ainda sou O cara que te fez feliz O meu grande amor Diz que vai voltar pra mim Ah, veja bem Eu perdi a razão Eu perdi a razão Eu perdi a razão E te amei ainda mais E te amei ainda mais Eu perdi a razão Eu perdi a razão Eu perdi a razão Eu perdi a razão Diz que vai voltar pra mim Diz que vai voltar pra mim